Música Oi, oi meus cachinhos, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo proposto por seda O vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um dos meus maiores truques É uma finalização pra reduzir o fator encolhimento Porque quando a gente tem cabelo liso, o comprimento do nosso cabelo é o que é Diferente de quando a gente tem o cabelo cacheado Que nosso cabelo cacheado, gente, quando seca, ele encolhe E aí, algumas pessoas conseguem conviver com o fator encolhimento numa boa Não tem problema nenhum com ele Mas outras pessoas não conseguem conviver tão bem assim O fator encolhimento é, tipo, inversamente proporcional à definição Quanto mais definição você tem, mais fator encolhimento você vai ter Mais seus cachinhos vão encolher Por isso que aqueles cachinhos que tem formato de molinha, sabe? São os que mais encolhem É possível ter definição e ainda diminuir o fator encolhimento? Sim, é possível É óbvio que sua definição não vai continuar a mesma daquele cachinho bem definidinho Bem fiozinho de telefone mesmo Mas é possível você manter uma definição e ainda diminuir o fator encolhimento Então no vídeo de hoje eu vim dar uma super dica de finalização pra vocês pra isso Pra diminuir o fator encolhimento e ainda manter a definição O resultado dessa finalização é esse aqui Eu já tô dando um spoiler pra vocês de como ficou o resultado Dá pra ver que ele manteve a definição Mas também não ficou tão encolhidinho Então agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa finalização Eu vou ali lavar o meu cabelo e já volto Bom gente, então eu já tô aqui com o meu cabelo lavadinho Pra lavar ele eu utilizei a linha óleo hidratação, o shampoo e o condicionador E pra fazer essa finalização você vai precisar de Um creme de pentear Eu escolhi o creme Cachos Mara Definidos Porque ele é pro meu tipo de curvatura, pro meu tipo de cacho E como você sabe qual é o seu tipo de cacho? Pra quem não sabe qual é o seu tipo de curvatura Atrás de cada boom vem com um cachômetro Esse aqui mostra as curvaturas do tipo 3 Pra quem tiver interesse em ver outras finalizações pra cada tipo de curvatura Eu vou colocar um card aqui em cima com 3 playlists de seda Mostrando outros tipos de finalizações Você vai precisar também de um pente de dentes largos Pra desembarassar o seu cabelo e finalizar Vai precisar também de um pente garfo E vai precisar também de um secador Bom gente, então com a ajuda do creme e do pente de dentes largos Eu vou finalizar o meu cabelo da maneira como eu costumo finalizar Você também pode finalizar o seu cabelo da maneira como você costuma finalizar Você também pode finalizar o seu cabelo da maneira como você costuma finalizar Break it down to a second A millionth of a dream Go, go, go for the limit With the power of belief Just soak it up like a flower Like a summer field Akin to be healed Just rain on me You, blow me into space The power of your embrace Lift me up the ceiling Up and away Fly me over the rivers Over open seas Bring me to this feeling Up and away Cross the sky Cross the sky like a comet Like a shooting star Do, do, do what you gotta To be true to who you are You color me like the rainbow Fill me with your spark Take me from the dark So shine on me You, blow me into space The power of your embrace Lift me up the ceiling Up and away Fly me Bom gente, agora depois de finalizar o seu cabelo como de costume O truque pra diminuir o fator encolhimento E ainda manter um pouco da definição Está na secagem Então agora nesse primeiro momento Você vai secar o seu cabelo Focando na definição E como você seca o seu cabelo Mantendo a definição O ideal é que você tenha um difusor na sua casa Porque o difusor seca o seu cabelo E ainda ajuda na definição Caso você não tenha difusor em casa Você pode secar o seu cabelo Utilizando uma peneira Ou da maneira que eu faço Que é secar os cachos E enquanto isso ir segurando eles com a mão Como se eu estivesse encolhendo eles Isso também ajuda bastante na definição Bom gente, voltei E olha só essa definição Mas em compensação também Olha esse fator encolhimento Olha o tanto que o meu cabelo encolheu Agora a segunda parte da secagem É o truque pra diminuir o fator encolhimento O secador ele tem a capacidade de moldar o nosso cabelo Ou seja, se eu pegar uma escova E esticar o meu cabelo E passar o secador O secador vai alisar ele temporariamente Se eu secar o meu cabelo amassando ele O secador vai manter o cabelo Definidinho e encolhidinho Agora depois de fazer a definição do seu cabelo O que você vai fazer pra diminuir o fator encolhimento É usar o secador também Como você vai fazer isso? Você vai esticar um pouquinho O seu cabelo com a mão E conforme você vai esticando Você vai secando o seu cabelo Só não esticar muito Pra não ficar muito, muito, muito esticado E não perder a definição Ah, outra coisa Pra não perder a definição também Não esquece de dar mais enfoque pra raiz Do que pras pontas, tá? Olha gente, o quanto ele já mudou E já diminuiu bastante o fator encolhimento E agora pra finalizar Diminuir mais ainda o fator encolhimento E ainda dar mais volume Você vai utilizar o pente garfo Só na raiz Bom gente, voltei Agora eu já me maquiei Já sequei o meu cabelo E o resultado foi esse aqui Pra fazer essa finalização Eu escolhi utilizar o Boom Cachos Mara Definidos Porque além dele ser indicado Pro meu tipo de cacho Ele contém Depantenol Que já hidrata o meu cabelo Na hora da finalização E contém também óleo de granada Ele é liberado Pra quem utiliza a técnica de low pull O óleo de granada É rico em ácido púnico Que ajuda a revitalizar E fortalecer o cabelo Ele também é indicado Pra cachos definidos E sem frizz O que vai ajudar você bastante Nessa finalização Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Dessa dica de como manter a definição E ainda diminuir o fator encolhimento Se você gostou do vídeo Não esqueça de curtir De comentar De dar uma passadinha no meu canal Pra dar uma olhadinha em outras dicas Não esquece também de passar no vídeo Das outras embaixadoras Pra dar uma olhadinha Que também estão super legais Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão E até a próxima Até a próxima